Eu já sei que você vai embora Mas não vou deixar de gostar de você E quando for, vai lembrar de mim Já que eu fico, bota a mão na cabeça E eu te esqueço, meu bem I love you, agora volte pra mim Garota virgem voltar Estou aqui esperando você Sozinho, sem que não para mim amarra